Nesse vídeo eu vou poder fazer qualquer portal no Minecraft, com literalmente qualquer mob, não é Sandega? Qualquer portal com mob, mano? Isso mesmo, cara, a gente vai poder fazer com galinha, porco e vaca, mano, vamos testar com alguma coisa logo, Sandega Bora, bora, deixa eu procurar aqui algum mob, como é que faz pra pegar ela, Xinglao? A gente se abaixa e clica com o botão de bater, olha só, peguei uma galinha, mano Vou procurar, tá bom? Beleza, cara, beleza, Sandega, vamos colocar a primeira aqui, se abaixa e clica Deixa eu tentar colocar a segunda, tá bom? Eita, meu Deus, pronto, consegui Beleza, galera, eu acho que é um 5 de altura, se eu não me engano, Sandega 3, 4, falta mais um, Xinglao Boa, olha só, cara, que incrível que tá ficando, mano Nossa, que isso, Xinglao Ei, será que dá pra entrar aqui dentro? Não, não dá, eu acho Meu Deus, quase me matei Tá louco, é Tá dropando umas coisas doidas aqui, né, mano? Sim, pera, o meu inventário vai ficar cheio, ainda bem que tem uns baús aqui, eu vou guardar as porcaria que dropou Flecha de volta à lua Nossa, tá espanhol Pera aí, pega aqui esse arco, acho que tem um arco aí Aham, posso testar em você? Pera, vai 1, 2, 3 e testei Ai, meu Deus do céu, Xinglao, socorro, tô voando O que que é isso, cara? Tadinho do Sandega E meu Deus, Sandega, isso aqui não tá parando, cara Mata a galinha, mata, mata E não desativa Aí, desativou, desativou Nossa, olha só quanto item, mano Vou jogar tudo aqui Olha, e tem mais uma flecha, cara Atira em mim a outra Devagar, hein Ah, era a outra, era a outra, Sandega Miserável Beleza, ó, Sandega testou em mim a outra Decomposição Nossa, essa aqui não é muito legal Sandega, vamos em busca de outros mobs, mano Tá, eu vou em busca de uma ovelha, Xinglao Cavalo, cavalo Cavalo, verdade, bora Aqui é o cavalo Vamos fazer aqui mesmo, mano Vai fazer aí, beleza Eu vou pegar o outro aqui, tá? Beleza Caraca, cara, vai ser difícil deixar cavalo e montar um portal com isso Eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa de errado, Sandega Pois é, Xinglao, não tô entendendo o que que eu faço, meu Deus Tá muito confuso isso Vamos colocar um outro mob menorzinho, cara Porque senão a gente não vai fazer direito esse, cara É, bora lá, então Você tava procurando de ovelha, né, mano Isso, Xinglao, isso mesmo Beleza, arranjei uma aqui Beleza, falta mais uma, mano A gente tem que achar essa última, né, Xinglao Aqui, ó Aí, ó, vai, pega ela Vou fazer aqui uma mini rampa pra você poder subir Sobe aqui, Xinglao Valeu, mano Boa! Aí, foi O que que tá dando? Tá dando lã e carne só Ah, isso aqui até que é bom, mas caraca Eu achei que veio algo mais interessante, mano Ah, não gostei Vou destruir já, Xinglao Não, não, coitada das ovelhas Já sei, Xinglao Bora deixar todos os portais que a gente ir fazendo Assim, completo Que vai ficar muito lindo, entendeu? Vai começar a travar tudo o meu Minecraft, velho Ah, verdade Sandega, vamos aproveitar que ficou de noite, mano E vamos em busca de zumbis ou esqueletos, cara Boa ideia, Xinglao Cara, eu tô ansioso Eu considero que vai dar alguma coisa legal isso Sim, mas eu acho que com esqueleto é mais difícil de fazer, né Com certeza, cara Tem um creeper lá, mano Será que ele vai explodir quando eu pegar ele? Com certeza, Xinglao Ele não explode quando eu pego ele, mano Boa! Beleza, essa aqui vai ser muito legal, cara E será que quando eu coloco ele no chão, ele explode? Não sei, só sei que agora eu vou descontar toda a minha raiva de você Não, ele vai morrer Vou tentar achar o outro agora Meu Deus, Xinglao Eles tão spawnando o creeper também A gente vai ter que chegar neles e bater Ele dá TNT, mano Isso é muito legal Ó, explodiu o nosso portal Ele dropa creeper também, mano Sim, ele dropou muitas TNT pra mim aí, ó Qual será que vai ser o portal mais legal que a gente vai fazer hoje, cara? Até agora, pra mim, o que tá ganhando foi o da galinha, mano Com aquelas flechas É, pois é Foi mais legal, né Depois a gente se divertiu um pouco Vamos em uma vila, mano Dá pra fazer de aldeão, velho A gente vai ter que achar uma agora, né Sorte que eu tenho carne aqui Que as ovelhas me deram Beleza, a gente achou uma vila aqui Cadê onde que você tá fazendo o portal, Xinglao? Achei Vou levar um villager aí também, tá bom? Tô ansioso pra ver o que isso aqui vai dar Tomara que ele drop esmeralda Sim, mano Esmeralda é muito bom, velho Porque ela é rara, né E aí se a gente fizesse um portal desse Ia ser muito bom, né Meu caneco Uma de Iron Golem ia ser legal, hein, cara Ah, mas ia ser muito difícil Da gente fazer vários Iron Golem, né, Xinglao? Pois é, mano E galera, se você assistiu até aqui Não esqueça de deixar seu like E nem de se inscrever no canal, hein Mano, olha só que ele tá dropando, velho Caraca, Xinglao Peguei tudo Ah, miserável Peguei um pouco também aqui Calça de diamante com proteção Isso aqui é muito bom, mano Olha só Nossa, agora eu já tô muito melhor de loot Eu vou guardar tudo isso, mano Ah, eu gostei bastante desse aqui, cara Eu também curti bastante esse Xinglao Calma aí, não tá parando de dropar coisa Para Mata ele, Xinglao Vou matar, vou matar Sai, sai seus villagers Meu Minecraft vai travar, cara Será que dá pra fazer um de Iron Golem, mano? Bora tentar, né, Xinglao? Xinglao, vem cá E se a gente tentasse com o Enderman? Com o Enderman? Boa Bati, bati Peguei, peguei Tá aqui na minha mão Boa, boa Pera, toma cuidado pra ele não me atacar Fica aí, Enderman Aí, beleza Obrigado, Enderman Aqui, ó Aqui tem outro, mano Aí, ele vai me atacar Peguei, peguei ele antes Boa Vamos fazer aqui mesmo Você não vai fazer aqui Aqui já tem três Aonde? Aqui Ah, você já conseguiu? Sim Ah, que bom, mano Cadê você? Mas será que esse aí que tá segurando a terra na mão funciona, velho? Ah, depois a gente mata ele, qualquer coisa, né? Eita, esse aqui ficou furioso Fecha essa boca aí, rapaz Vou dar um beijo nele Acredito Começou a chover, eles fugiram todos Olha, eu vou Xinglao, eu consegui burlar o jogo Olha, ele tá tomando dano pra água, pra chuva Ele tá tomando banho na água agora, mano Que incrível, velho Aí, conseguimos, cara Meu Deus do céu Meu Deus, deixa eu ver Isso aqui é muito bom, Xinglao Ele tá dropando pérola do Enderman Nossa, cara E o Xinglao, olha isso aqui Eu consigo teletransportar agora Caraca, cara A gente fez uma farm Enderman's Sim, pois é Até a galinha A galinha deu coisas muito boas, mano Vocês vão ajudar bastante, até Muito obrigado, Enderman É, vocês vão ajudar muito, muito obrigado E tchau pra vocês E tchau pra vocês Tchau, tchau Lá em casa tem muito abóbora e ferro, cara Dá pra gente fazer um portal de golem de ferro, mano Acho que você deve estar com problema Boa ideia, Xinglao Vamos lá, então Aqui em casa, dentro do baú Tem muito ferro e abóbora, mano Dá pra gente fazer muito Iron Golem, cara Ó, pega as abóboras Que eu vou ir fazendo o corpo deles, mano Olha só Vamos fazer aqui um T Será que vai dar certo, mano? Ah, tomara, né, Xinglao Se desse, eu ia ficar muito feliz Eu não tô conseguindo erguer eles Você consegue pegar eles? Consigo Só consegue pegar porque foi você que fez, acho, cara Você é muito fraquinho, Xinglao Eu acho que é isso Eita, tá tudo bugado Eu não consigo fazer um Golem E ainda ele tá comendo minhas abóboras, olha Ah, é? Você vai ver o que eu vou fazer Fiz meu portal favorito de novo Me ajuda a fazer o meu, Xinglao Ah, eu vou ajudar, eu vou ajudar, sim Ah, eu vou te ajudar, vou te ajudar Finalmente, né? Quer o quê? Mais ferro? Mais ferro? Sim Ah, beleza Olha aqui, cara Agora que eu vi, eles tão loucos pra matar esses Endermans Vixe, verdade, mano Vou fazer uma trollagem com o Sandega Tá tudo certo, hein, Sandega? Um pouco, cara Tá me dando muito raiva desses Golem, chato Ai, Xinglao É, nada Eu mandei a flecha errada Ele vai achar que eu sou retardado agora Em vez de você ficar aí atirando flecha em mim Por que que não vem me ajudar aqui? Tá bom, vou ajudar você aí Ai Galera, eu fiz uma trollagem com o Sandega Tô brincando, Sandega Vem aqui, vamos terminar esse portal mesmo Finalmente, né, Xinglao Que raiva de você Vamos aqui fazer mais Iron Golems aqui Eu não sei o que tá acontecendo Porque o meu tá bugado, ó Ih, consegui agora Olha só os Iron Golems Ficam aqui tudo tentando pegar os Endermans, cara Eu não sabia que eles gostavam de pegar Endermans Pronto, acho que só mais um E vai dar certo, vai Boa, Xinglao Deu certo, cara Deu certo Nossa, ele tá droppando muita flor e muito ferro, cara Flor e ferro? Sim E por isso eu vou ficar doido Demorou muito pra fazer isso Mas flor e ferro é bom, Xinglao Sim, a flor é bom Nossa, o Sandega me convenceu, verdade, ó Cara, mas olha o tanto de ferro que a gente gastou pra fazer eles, cara Eu acho que não compensou isso, não Eu acho que compensa assim Porque se a gente deixar eles, eles vão fazer ferro infinitamente Ah, verdade, cara Então eu só vou tirar um da ponta e deixar ele guardado aqui, ó Calma aí, eu não admito que esse de cavalo não deu certo, cara Vou pegar mais um cavalinho aqui Onde falta mais um coca aqui Calma, falta pouco, eu acho Mas já não era pra ter dado certo Aí, ó Deu certo Caraca, Xinglao Ele só dá essa porcaria de couro aqui, ó Só couro, cara Ah, não gostei Eu odiei Eu vou... Foi muito difícil de reunir esses cavalos Em primeiro lugar pra mim O portal da galinha Em segundo dos Endermans, cara Não, pra mim o segundo eu acho que foi o do Golem Do Golem? Beleza Agora a gente tem que achar o portal Master, mano Que tal a gente ir pro Nether, Xinglao E procurar mobs pra pegar lá? Boa, cara A gente pode ir lá no Nether Achei porco aqui, mano Vamos testar antes com os porquinhos pra ver o que dá? Bora, tá bom então, Xinglao Vou tentando fazer o portal aqui de obsidiana Ah, beleza Aí, finalizei Eu sabia que esse portal era bom Tá me dando um monte de carne crua, cara Vou levar bastante lá pro Nether, mano Que bom, cara Terminei meu portal, cara Ah, você terminou o portal do Nether? Beleza, tô indo aí te ajudar, velho Bora lá, mano Bora, então Esse portal pra mim é o melhor de todos Sai daí, rapaz Sai Aí, beleza Calma, calma Vamos tentar achar alguma coisa de legal aqui agora, mano Aqui, ó, pra você Ei, você tentou me queimar? Você tentou me queimar, Sandega Eita Eu já achei Ah! Ele vestiu tua armadura Agora ferrou Agora ferrou Será que a gente pega eles, cara? Dava pra gente fazer um portal com eles, né, Xinglao? Sim, porque eles... Ó, traz ouro, mano Traz ouro Senão eles vão ficar atacando a gente pra sempre Eu tô levando ouro aí daqui a pouco Meu Deus, eu fiquei com meio de vida, cara Graças a Deus o Sandega me deu um peitoral de ouro aqui, velho Agora vamos começar o nosso portal de piglins Por sorte eu trouxe esse monte de carne, cara Do outro portal Eu vou pegar esse aqui que pegou tua armadura Peguei um, peguei um Tamo quase finalizando, cara Calma aí Eu acho que a gente fez errado Será que a gente fez errado? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco pra cima Acho que tá faltando só, cara Calma aí, deve tá faltando Igual do cavalo, cara Que demorou pra conseguir Aí, foi Aí, foi Eles tão roubando os ouro Eles roubaram o nosso ouro Ei, o ouro é nosso Aí eu vou matar todos vocês Vocês vão ver Deixa que vai dropar bastante Aí, tá começando a dropar Tô pegando, tô pegando Uro, ouro, ouro, ouro Eu tô rico de ouro A gente tá milionário agora, Xinglao Eu gostei desse aqui, Sandega Sim, eu também Muito obrigado Eita, que maravilha, Sandega Olha que legal Eu morri na lava O renasci pegando fogo Ah, parou Mano, a gente tá tentando fazer um portal aqui do esqueleto híter Mas tá muito difícil Não param de matar a gente, cara Só falta um, mano Calma aí Aí, consegui Nossa, mano Esse foi o melhor de todos, cara Adivinha o que ele tá dando? O que que ele tá dropando? Cara, ele tá dando armadura de netherite e espada Armadura de netherite, mano Fica só com o peitoral, cara Que senão eles vão te atacar Não, vou ficar com tudo Porque eu vou tá com armadura full netherite Daí ninguém vai conseguir me matar Sandega é teimoso, hein, cara Quero ver só Com certeza esse aqui foi o melhor de todos, galera Olha só É uma forma de armadura encantada de netherite Isso aqui é muito bom Ah, eu vou vestir meu peitoral mesmo? Tô nem aí Sandega Oi Tive uma ideia do que a gente pode fazer O que? Eu acho que é algo bem engraçado e a galera vai gostar Vamos pro mundo normal lá, mano Galera, o que eu tô querendo fazer com o Sandega É um portal de peixe Caraca, Xinglau Se for de peixe, tem água aqui embaixo Bora lá Ah, tem aí embaixo, cara Bora, bora, bora lá Meu Deus, eu nem vi esse tia mesmo Boa, já achei o peixe aqui em Sandega Mas será que ele não vai morrer fora da água? Acho que não, cara Ou será que temos que fazer dentro da água? Vou fazer uma plataforma aqui Galera, a gente colocou no criativo aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês Será que vai dar certo isso, Sandega? Tomara, né, Xinglau? Olha só como ele fica esquisito, mano Espero que dê certo, cara Mas eu queria saber o que eles vão dropar, será? Não faço ideia, mano É isso que eu tô curioso Aqui, ó, foi Vixe, eles tão morrendo É melhor a gente fazer aqui embaixo, ó É, bora fazer embaixo Aqui, aqui, eu tenho uma plataforma aqui, ó, já Ah, embaixo d'água mesmo, cara Viu? Sabia Se fosse no sobrevivente, a gente não ia conseguir fazer Boa! Boa, cara Deu certo Bora, bora Ele dropa peixe Peixe? Já tava bem claro, né, mano? Ele dropa farinha de osso também Eita Caraca Nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso, cara Eu também não Cara, ficou muito bonitinho esse portal, né? Na verdade, Sandega Eu não gostei nada desse portal, pra falar a verdade No sobrevivência, dá um trabalho do caramba pra fazer E galera, se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like, mano De se inscrever no canal Porque se inscrevendo no canal, você vai fazer parte da Power Gang É isso aí, muito obrigado e vai ver outro vídeo Vai, tchau